Estão abertas até 30 de julho as inscrições para concorrer a recursos no programa de fomento ao audiovisual carioca 2015 Viva o Cinema, lançado pela Rio Filme em parceria com o programa Brasil de Todas as Telas. São cinco linhas de ação, num total de 7 milhões de reais para produção, finalização e desenvolvimento de longas e curtas metragens, conteúdo para TV, pontos de cultura e ações locais. Saiba mais em brasil.gov.br barra cultura.